Tá quase! Depois de duas décadas extintas aqui no Brasil, amanhã algumas ararinhas azuis vão voltar a colorir os céus da nossa Caatinga. Ganhar os céus num voo livre, ver do alto, sem pressa, toda a beleza da Caatinga. É o que vão experimentar neste sábado, pela primeira vez, oito ararinhas azuis. Extintas na Caatinga há mais de 20 anos, cerca de 50 delas chegaram da Alemanha em 2020. Foram dois anos de adaptação e de muitos cuidados em uma área especial de preservação de animais silvestres em Curaçá, na Bahia. Agora, as oito que apresentaram uma maior adaptação à natureza vão ser soltas. A adaptação delas ao ambiente foi muito boa. A gente não teve grandes intercorrências nesse período e no recinto de soltura elas se integraram como um grupo. E hoje elas estão como um grupo de ararinhas junto com um grupo de maracanã. E agora chegou o grande momento da soltura dos animais que já estão preparados para serem soltos no dia 11. Livres, sim! Monitoradas, também! Bem, depois de tanto cuidado, claro que os técnicos do Instituto Chico Mendes vão continuar de olho nelas. Para isso, as aves vão receber colares transmissores, além de anilhas com identificação e microchips. E agora falta muito pouco para as ararinhas ganharem a liberdade e o céu da Caatinga. Enfim, voltar a ter mais esse tom de azul.